Aqui, Matos, no lugar! Aqui, do outro lugar. Vem aqui do outro lugar. Vem aqui do outro lugar. Ah, agora pode levantar a mão. É, pode levantar a mão agora. Filma bem, hein. Não tem como te medecer. Vou comer filmar, mas garganta perdoe que é de fome, tá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL